Não se vá! Não se vá! Estou partindo com o desejo que vocês acham, mas me amam Não se vá! O seu ciúme é ficado nessa minha tentura Não se vá! O nosso amor é que você não vai ligar, não vai embora Não se vá! Não me abandone, por favor, pois sem você eu vou ficar louco É o seu risco estar! Não se vá! Eu vou ficar louco Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vai mudar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Não se vá! Fiquei uma chance outra vez, daqui pra frente eu não vou começar Amém. Amém.